Música Muito bem, muito bem, ainda aqui nessa andança, buscando os talentos da terra Temos aqui na caravana Levitas em Ação, hoje também, o cantor Levita do Senhor, Marquinhos Souza Muita gente confunde com Marquinhos Gomes, mas não é muito diferente, só é um pouco mais fofinho Mas é o Marquinhos Souza aqui de Manaus, que tem feito um trabalho excelente na caravana Levitas em Ação Tiveram ontem ali, num evento maravilhoso, no Coroado, Alô Hudson, é isso mesmo? E está aqui conosco, ele vai falar um pouquinho pra vocês dessa trajetória na Amacã, na caravana Levitas em Ação da Amacã É isso aí, Mesquita, boa noite, boa tarde, bom dia, povo de Deus Nós estamos aqui diretamente com o Mesquita, fazendo aqui esse trabalho maravilhoso através da Amacã Nós somos o Marquinhos Souza, e estamos juntos na Amacã E ontem nós estivemos ali no Coroado também, e hoje nós estamos aqui no Viver Melhor Né, Mesquita, aqui, nesse evento maravilhoso, onde as pessoas estão sendo ricamente abençoadas pelo poder de Deus E já já nós vamos fazendo essa participação aqui, onde eu espero que Deus faça assim algo tremendo nas vidas das pessoas Que você aí em casa, seja impactado pelo poder de Deus E pra gente é um prazer estar aqui, fazendo parte dessa caravana Levitas em Ação Juntamente com o nosso pastor Mesquita da Amacã Muito bem, tivemos aí falando com o Marquinhos Souza Marquinhos Souza, CD, qual é o projeto CD? O que é que já tem de expectativa agora pra 2015? Ainda esse ano, sai o CD? Mesquita, esse ano, no início de maio, nós vamos estar lançando o nosso CD O CD tá ficando uma bênção, nós temos algumas músicas que já estamos divulgando na rádio E também estamos divulgando nos nossos eventos E, com certeza, vai ser um CD que vai fazer uma diferença no lado das pessoas Onde nós esperamos que Deus venha agir de uma forma tremendamente Muito bem, mais um Levita da Terra Marquinhos Souza, o teu ministério maravilhoso Eu quero agradecer a Deus por esses talentos que Deus tem colocado na Amacã Nessa caminhada E você aí que é Levita e ainda não está cadastrado na Amacã Telefone embaixo aí do vídeo 91430258 Vai lá no Facebook Amacã.mesquita Fica ligadinho aí, certo? Você está vendo aí o que está acontecendo Hoje no Residencial Vem Melhor Um evento maravilhoso E outra coisa Nesse tempo agora, 2015, vamos fazer vários eventos Hoje estamos aqui na área 311 da IEDAM Aqui na segunda etapa do Viver Melhor O que é 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 o que